Tudo bom pessoal? Vou fazer aqui um vídeo de Unbox, é o primeiro do ano de 2019. Galera, eu comprei alguns produtos da China e eu vou começar a abrir aqui alguns. Esse aqui é umas plaquinhas que eu uso para fazer o mod chip do Nintendo 64. Fazer o mod RGB. Eu comprei lá de Linchao Sul, comprei 250 plaquinhas, demorou exatamente 30 dias para chegar esse embrulho. Não fui taxado e 30 dias cravadinho corrido, tá galera? Deixa eu abrir aqui o primeiro envelope de 2019. Vamos aqui abrir. Essas aqui são as plaquinhas SOP 8. Eu uso muito essas plaquinhas aqui, muito mesmo. Você tem uma ideia? Eu comprei 250 dela agora, só que eu já vendi 1800 em menos de 2 meses. Olha só, 250 plaquinhas. Aqui estão as plaquinhas, né? Deixa eu mostrar para vocês o tamanho dela. Qual o tamanho real dela. Olha só. O tamanho real dela. Deixa eu pegar uma pinça aqui que vocês vão ver o tamanho real dela. O tamanho real dessas plaquinhas é essa aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Prontinho. Olha só. Esse é o tamanho real das plaquinhas. Bom, galera. 250 plaquinhas. Chegou 30 dias até que chegou rápido. Não foi taxado. E vamos agora passar para o próximo embrulho. Bom, pessoal. Vamos agora abrir o outro embrulho que chegou para mim da China. Esse embrulho, esse pedido demorou exatamente 20 dias para chegar para mim aqui. 20 dias certinho. Comprei lá de Linjuan. E vamos abrir agora. Isso aqui está parecendo ser a fita amaldiçoada do Sonic. É, galera. É uma fita sinistra. Vocês podem pesquisar aí no YouTube. Que vocês vão ver de que se trata essa fita aqui do Mega Drive. É uma fita... É um joguinho do Mega Drive. O Sonic amaldiçoado. É um jogo realmente apavoroso mesmo. Um jogo... Um jogo que mete até medo. Um jogo sinistro. Vamos abrir aqui agora para ver ele. Se chegou direitinho. Se realmente ele. Pelo número de rastreio. Está dizendo que é o Sonic amaldiçoado. Vamos abrir aqui. Tomar um cuidado para não danificar a fita. Comprei três joguinhos dele. E vou deixar... E vou colocar a venda também, tá, galera? Quem estiver interessado aí. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aí. O link, tá? Comprei três fitinhas. Elas estão aqui. Deixa eu colocar de lado. É, ela mesmo, galera. Essa fita aqui é sinistra, tá? Olha a cara do Sonic. Quem quiser maiores informações sobre o jogo. Dá uma pesquisada aí no próprio YouTube. Que tem até... Pessoa jogando esse jogo aqui, tá? Comprei três. Chegou todas certinhas. Isso aí, galera. Vamos agora... Deixa eu passar para o próximo embrulho. Esse aqui é... Eu comprei um CI HDMI da... Na verdade, foram cinco CI HDMI. Apareceu essa semana aqui devido... A chuva que está tendo. Queimou muita saída HDMI dos PS4. Aí eu... Comprei esses cinco desse modelo do PS4 FET. E comprei dez do PS4 Slim. Deixa eu abrir aqui agora. Esses aqui. Esses aqui é o do FET. Vamos ver se chegou tudo certinho. Saiu por 40 reais cada chip. E demorou... 20 dias... Para chegar aqui no Brasil. Eles mandaram bem brulhadinho mesmo, ó. Não sei nem para onde eu começo a abrir isso aqui. Acho que é por aqui mesmo. Ah, é. Por aqui mesmo. Mandaram bem embrulhadinho. Deixa eu ver qual é esse CI HDMI aqui. Na verdade, esse aqui é o CI HDMI do PS4 Slim. São três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, na verdade, os outros cinco que eu comprei... Está no outro embrulho que eu vou abrir para vocês. Esse aqui... Esse aqui... É o CI HDMI do PS4 modelo 12.000 para cima, né. Modelo Slim. E... Até que foi barato. Demorou exatamente... 20 dias, como eu falei para vocês. Esse aqui foi mais... Foi mais barato do que o do Slim ainda. Então, deixa eu abrir o outro pacote para vocês ainda. Espera aí. Tudo bom, pessoal? Como eu mostrei para vocês... É... Eu falei com vocês no... Quando eu estava abrindo esse embrulho aqui... Que eram... 5... É... 5 HDMI, né. E vieram 10. Mas, na verdade, é porque o... O meu... Fornecedor lá da China... Ele enviou errado. Esse código de rastreio aqui... Estava no meu... Onde eu confiro tudo ali na minha listagem... Estava constando que era quatro... Que era cinco ou seis HDMI. E esse aqui que chegou... Que eu vou abrir... É... Está constando que é 10. Só que ele inverteu os pacotes lá. No... No pacote de 10... Ele mandou os... Os 5 HDMI. E no pacote de 5 HDMI... Ele mandou os 10. Então... Agora... Aqui tem que ter 5 HDMI. Deixa eu colocar de lado... Para vocês verem aqui agora. Vamos abrir esse aqui. Esse aqui está lacradinho. Vamos ver aqui... Se tem o CI HDMI certinho. Esse aqui é do modelo FET do PS4. E aquele ali... Que tem os 10... É do modelo mais novo. Aqui, olha. Ah, mandou certo, viu? Eles só erraram o... O número do rastreio. Eles inverteram o número do rastreio. É o mesmo fornecedor que eu comprei. Então, olha só. 5 CI HDMI do modelo FET. Deixa eu colocar de lado aqui. 5 CI certinho. Demorou... Esse aqui demorou... 25 dias para chegar. Então... Valeu, galera. Obrigado aí, tá? Pessoal... Continuando aqui com o unboxing. Chegou para mim aqui mais 3 produtos. De uma vez só, né? A outra caixa maior... Eu vou ter que suspender o tripé da câmera aqui. Vamos começar por esse aqui. Esses 3 agora. Esse aqui... São 3... Isso aqui são 250 plaquinhas que eu comprei. Plaquinhas PCB. Que eu uso para fazer os mod RGB. Sendo que... Agora há pouco mesmo eu abri para vocês um pacote aí. Que era também... Essas plaquinhas PCB. No momento que eu estava abrindo, o correio entregou mais essa aqui para mim. Esse pacote aqui. Esse aqui demorou 30 dias para chegar. Comprei do mesmo... Vendedor. Vamos mostrar para vocês aqui. Então... Aqui, ó. Mais 250 plaquinhas. São essas aqui, ó. 3... 5 fileirinhas. 5 plaquinhas. Vamos ver quantas que vem em cada. 3... 5... 10... 20... 30... 40... 50. Então... 100... 100... 250... 250 plaquinhas para me fazer o mod RGB. Que eu vendo aí no Mercado Livre. Então vamos colocar de lado aqui. Vamos abrir o outro embrulho. Isso aqui são as películas polarizadoras. Eu uso muito para trocar as películas do Game Boy Color e do Advance também, né? Vou mostrar para vocês aqui. Isso aqui demorou... Isso aqui veio rápido. Demorou 19 dias da China para cá. Eu não fui taxado nem nada, né? E a caixa até grande. Achei que até seria taxado. Aqui, ó. Yang Lu, meu nome, né? Vamos abrir isso aqui agora. Essas películas aqui no Mercado Livre aí estão uma facada arrumada. E ultimamente eu não estava nem achando. Eu fiquei dois meses procurando essa película aqui e não achei. Até que eu fiquei nervoso e comprei direto da China. Então vamos abrir aqui. Bom, vou destruir a caixa aqui. Tem necessidade eu... Então vamos cortar aqui. E cortar aqui. Ela vem bem embaladinha porque ela poderia ter amassado essas películas, né? Então o fornecedor lá da China andou bem embrulhadinha, né? Vou colocar esse papel bolho aqui. Eu comprei duas películas. Olha só. Películas polarizadoras. Aqui, para Game Boy, dá para seis Game Boy cola. E cinco Advance. As películas. Eu vou trocar as películas do Game Boy. Depois eu mostro para vocês. Se eu conseguir mostrar para vocês porque eu estou muito agarrado de serviço. Mas aqui são as películas, né? Vamos colocar de lado aqui agora. E vamos abrir o outro embrulho. Esse aqui eu comprei aqui no Brasil mesmo. Deixa eu levantar aqui a câmera. Prontinho. Deixa eu levantar para vocês enxergarem melhor. Pronto. Esse aqui são... Dois Nintendo 64 que eu comprei. Como eu vendo no mercado livre, eu estava precisando de dois aparelhos para instalar o mod. E vender lá no mercado livre. Aí eu comprei de um amigo. Ele é até de São Paulo. Quem quiser o contato dele, é só me pedir aí na descrição do vídeo aí. Mandar um alôzinho para mim aí. Que eu mando o contato para vocês. Já conversei com ele. Ele autorizou. Passar o contato dele. E o cara entregou certinho, tá? Esse aqui demorou seis dias para chegar aqui no Rio de Janeiro para mim. Vamos abrir. Aqui. Olha, ele mandou bem embalado. Muito bem embalado. Quem quiser comprar com esse rapaz, eu indico, tá? O cara é sangue bom mesmo. Olha, mandou bem embalado mesmo. Então vamos abrir aqui. Rapaz, o cara caprichou mesmo. Deixa eu tirar essa caixa de lado. Botar ela de lado ali. E vamos abrir agora esse aqui. Eu comprei com ele dois nintendo 64 e uma fita do Mario 64 alternativa. Paguei tudo cento e vinte e um reais com ele. Bem embrulhadinho mesmo, né? Como todo mundo sabe que o correio não tem, os correios não tem cuidado nenhum com o transporte de mercadoria. Tem até vídeo deles aí jogando de um lado, jogando para o outro sem maior cuidado. E os vendedores agora embrulham perfeitamente, ó. Vamos correr risco de quebrar, né? Olha só. Esse aqui é um nintendo 64 e esse aqui é o outro. Com certeza. E aqui é a fitinha do Mario alternativa que ele mandou junto. Vamos abrir aqui. Eu vou abrir um só. Para vocês verem. Preciso nem abrir o outro. Vamos colocar o outro lado aqui. Aqui. Isso aqui eu já vou instalar o mod RGB agora que eu já fiz a venda no Mercado Livre. Já vou enviar hoje mesmo ainda para o meu cliente lá no Mercado Livre. Esse vendedor está de parabéns, tá? Embrulhou muito bem embrulhadinho o produto. Está de parabéns mesmo. Além de ter colocado esse papel bolha, como os outros falam, é para mim ser um plástico, né? E ainda colocou outro plástico por dentro do papel bolha, né? Para embrulhar o vídeo dele. Perfeito. Ela está de parabéns. Parabéns mesmo. Pelo embrulho do videogame. Prontinho, galera. Esse foi mais um One Box. Deixa eu já partir para o outro embrulho aqui que eu recebi. Tudo bom, pessoal? Vamos continuar agora com o One Box. Eu comprei umas fitas de Super Famicom. Comprei até no Brasil mesmo aqui. Porque eu compro essas fitas Super Famicom japonesas. Essas fitas que geralmente têm legenda. Geralmente mais RPG. E o povo brasileiro não gosta muito dessas fitas japonesas RPG. Porque primeiro eu tenho que ficar lendo, né? E nem todo brasileiro consegue entender a linguagem japonesa. Então, por que eu compro essas fitas? Uma, porque elas são muito mais baratas. Porque ninguém quer comprar essa fita. E além de ser muito barata, o que eu faço com elas? Eu reprogramo elas. Eu gravo um outro jogo em português. Um jogo mais fácil de ser vendido. Então, eu vou abrir aqui agora para vocês. Eu comprei aqui no Brasil mesmo. Comprei até de São Paulo de um amigo. Ele mora lá em Tremendé. Aí, o que acontece? Paguei barato. E vou agora reprogramar ela e conseguir vender por um preço bom. Então, demorou cerca de três dias para chegar aqui na minha casa. É... Yang Lu, meu nome. Vocês estão vendo. E vamos abrir aqui agora. Ver se chegou certinho. Foram 18 fitas que eu comprei. Que super famicom. Vamos abrir aqui. Ó, o rapaz que eu comprei. É um rapaz de sangue bom mesmo, tá? Mandou direitinho. Fiz o depósito para ele. Das fitas que ele mandou. Sem nenhum problema. Como vocês viram, ó. Chegou aí agora aí, ó. Vamos ver o que que tem nessa caixa. Se vieram as 18 fitas certinhas. Aí. Tá bem embrulhadinha, tá? Vamos ver, vamos ver direitinho. Aqui estão as fitas, olha. O cara embrulhou direitinho. Vamos colocar ela aqui de lado. Para a gente ver direitinho as fitas uma por uma. Ó. Foram 18 fitas. Vou tirar aqui. É bem embaladinha, né? O cara tá de parabéns. Embalou direitinho as fitas aí. Papel, bolha. Tirando aqui de lado. Aqui estão as fitas. Então vamos partir por essas daqui. Lembrando que são fitas japonesas. E quase ninguém quer, tá? Olha aqui, ó. Super Soccer. E aí, ligue. Derby. Estalha um 3. Essa aqui eu não sei o que é. Eu sou chinês, não sou japonês, tá, galera? Eu entendo mesmo. É o mandarim. Olha, um futebol aqui, parecendo ser futebol americano. Essa é o Final Fantasy V. Mario Paint. Ela tá aqui de lado. Mais outra brulha aqui, ó. Essa aqui até que compensa vender ela sem fazer repro. É um jogo de Fórmula 1. Ah, outro Fórmula 1. Essa aqui, olha, pelo título, é um jogo bem ruim mesmo. Mas eu vou fazer reprogramar ela, não tem problema não. Outro futebol aqui. Eu já comprei sabendo que era ruim e que era apenas pra me reprogramar, tá, galera? Paguei 10 reais em cada um. Foi uma boa compra. Outra aqui, ó. Romancing Saiva. Esse aqui é NBA All-Star Challenge. Não vou nem fazer reprogramar ela, não. Essa aqui dá pra vender ela separada. Ó, GP1. Ah, esse aqui, Fighting Eleven. Não sei qual jogo é esse. Vamos abrir uma outra. Opa, caiu aí. Sem problema. Inclusive, já vi ele com uma fitinha boa. Fórmula 1 Grand Prix. E Fórmula 1 Grand Prix 3. Vou colocar aqui de lado. Sei que é que caiu no chão, galera. Essa aqui, a melhor de todas que veio por enquanto é essa aqui, ó. Street Fighter 2. Space Invader. Vamos abrir aqui. O último pacotinho. Dragon Quest 5. Grand Prix 2. Hyperversion. Não sei qual jogo é esse. Só sei que vai se transformar num jogo bom. E Super Fire em Pro-Waling. Isso aqui é a luta livre. É isso aí, galera. Eu vou abrir o outro embrulho pra vocês aqui agora. Deixa eu só limpar essa bagunça aqui. E já volto pra vocês aí com outro... Com outro... Outro Unbox. Bom, vamos abrir esse... Outro embrulho aqui que chegou pra mim. Eu comprei... É... Lá do meu amigo, Jin Chan... É... Um jogo como esse aqui, ó. Um jogo japonês... De... Super Nintendo. Que é um jogo... Pra ser sincero, vocês podem até pesquisar o vídeo aí. É um jogo ridículo. Jogo feio demais da conta. Então... Com essas E-Prom que eu comprei... Eu consigo gravar um outro jogo nelas. Então eu vou transformar esse jogo aqui, ó. Esse... Fórmula 1 Grand Prix, que é muito ruim. Vou transformar ele num Zelda. E... Com diferencial ainda. Vou transformar num Zelda traduzido em português. Vai ficar mais fácil ainda de... Eu conseguir negociar essa fita. Então vamos abrir aqui agora essa Z-Prom. Tem 19 dias que eu comprei da China. Vamos ver se chegou certinho. Demorou 19 dias corrido pra chegar aqui na loja. Vamos abrir aqui agora. Tá agarrado alguma coisa aqui. Mas cuidado pra não quebrar os componentes dela aqui. Aqui, ó. Bom, vamos ver se tem as 20 E-Prom certinhas aqui. Lembrando que quem quiser que eu faça um vídeo aí mostrando como transformar uma fita de Super Nintendo em outra qualquer. É só colocar nos comentários aí que eu faço um vídeo mostrando, tá galera? Não é muito difícil, não. Olha só. As Z-Proms são essas aqui, ó. São chips mesmo. É... Que você pode gravar novamente, né? Eu comprei 20 E-Prom. Uma, duas, vamos ver se chegou certinho. Três, quatro, cinco, seis, 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 nove, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezessete, vinte E-Prom. Então, lembrando aí, quem quiser que eu faça um vídeo mostrando como transformar esse cartucho aqui em um outro cartucho qualquer, eu vou transformar no Zelda, que já tem duas encomendas pra ele. Quem quiser que eu faça esse vídeo, é só colocar nos comentários aí embaixo aí. Bom, agora vamos abrir o outro embrulho aqui agora. Deixa eu ver. Tudo bom, pessoal? Chegou mais umas encomendas pra mim aqui da China. E eu vou abrir ele aqui agora pra vocês. Isso aqui demorou 13 dias. Eu até marquei aqui, ó. Porque como são algumas encomendas, eu não ia ficar pesquisando na hora e não comer tempo aí no vídeo. Então, demorou 13 dias. É, cravado pra chegar da China. Eu comprei isso aqui do meu amigo Jin Fan Suan. É, lá de Hong Kong. E agora vamos abrir ele aqui agora. Tem que dar uma olhadinha. Vamos ver se chegou direitinho. Hum, beleza. Certinho. O que que é isso aqui? Vou mostrar pra vocês. É, são... Comprei 100 plaquinhas. Tá vendo? 100 plaquinhas. O que que é essas plaquinhas? Deixa eu abrir um aqui e mostrar pra vocês. Essas aqui são esses adaptadores que eu uso pra fazer o mod RGB. O que que ele faz? Eu soldo esse chip aqui de 8 terminal nessa plaquinha. Então, foram 100, quantidade de 100 plaquinhas dessas. Demorou 13 dias. E vamos passar pro próximo embrulho. Deixa eu botar aqui de lado. Bom, pessoal. Vamos aqui agora abrir mais um embrulho. Isso aqui eu... Tem 22 dias. Desde a época da postagem. Demorou 22 dias pra chegar aqui. Na minha... Nas minhas mãos. Isso aqui, como eu tô fazendo muita manutenção agora de controles de PS4. Eu resolvi comprar uns conectores. Ali onde liga o cabo do PS4 pra carregar os controles. Eu resolvi comprar esses conectores, né? Que é o sistema... Sistema Android, né? Vamos ver que agora chegou direitinho. Eu comprei tanto os cabos como também os conectores. Os cabos que eu falo é o cabo... É aqueles cabos em flat, né? Ah. Não tem nada mais. Vamos ver. Deixa eu mostrar pra vocês antes. Demorou 22 dias certinho. Olha só. Yang Lu, meu nome. Vamos conferir agora. Até que chegou rápido. 22 dias. Ah, olha só. Eu comprei uma quantidade de cada modelo. Então, vamos mostrar pra vocês. Vamos mostrar partindo deste aqui. Olha, levei os cabinhos flat junto. E as plaquinhas, né? Que são essas aqui, ó. Aí, no caso, a gente destaca elas aqui, ó. Essas são as plaquinhas do... Do conector do PS4... Do controle do PS4. O pessoal, como é muito forte, eles costumam quebrar muito e se encaixa aqui, ó. Aí vem a plaquinha completa junto com o cabinho flat. Eu comprei de vários modelos. Esse modelo, por exemplo, aqui... Ele é o modelo... F001. Vamos ver o outro modelo aqui. Vamos ver esse modelo aqui, ó. Esse modelo aqui já é mais... Ele é diferente, né? Não vou misturar os cabinhos flat, não. Depois eu... Pra não perder tempo depois conferindo um por um. Olha pra vocês verem, ó. É um modelo diferente, né? Esse aqui é maior. Esse aqui é o modelo... JDS-011. Aí eu comprei de vários modelos, né? Porque existe vários controles de PS4, vários modelos. Eu tô com uns 5 controles aqui pra consertar. Certinho, galera. Então vamos passar, então, pro próximo vídeo. Pra... O próximo unbox. Deixa eu colocar isso aqui de lado. Deixa eu tirar aqui. Pra não misturar. Vamos passar pro próximo unbox. Tudo bom, pessoal? Vou fazer um unbox aqui. Eu... Acabou. As minhas unidades óticas de Playstation 2 para manutenção. Acabou todas elas. E... O CI também, HDMI, pra... Trocar no PS4. Também acabou. Então, como acabou várias... Componentes, vários componentes eletrônicos meus. E vai demorar um pouquinho chegar da China. Eu até comprei esses mesmos componentes que estão aqui nesse Sedex. Eu já comprei anteriormente da China. Tô só esperando chegar. Como demora aí, geralmente, 30 dias. Quando tá muito rápido. 15 a 20 dias. É... Na correria eu tive que comprar esses componentes aqui. Pra adiantar uns videogames que tá atrasado meu. E esse fornecedor que eu comprei em São Paulo é um... É um fornecedor excelente, tá? Pra você ter uma ideia, eu comprei esses componentes. Ontem. Chegou hoje. É incrível. É muito rápido a postagem dele. É de São Paulo. Eu tô aqui no Rio de Janeiro, né? Mesmo assim, foi muito rápido. E esse fornecedor eu recomendo, tá? O nome dele é Hachin. Ele é um amigo nosso aí, de longas datas aí. Né? De manutenção de videogame. Ele já trabalha na... Na... Galeria Pagé. Há muitos anos. E o cara é excelente. Honra com a garantia. Esse cara aqui eu indico, tá? Gente, boa demais da conta. Vamos abrir aqui, ver se chegou aqui o que eu pedi. 70... 90% de chance de dar tudo ok. Porque o cara é excelente. Eu só não coloquei 100% porque os correios deixa a desejar, tá? Então vamos aqui abrir aqui. Vamos ver aqui o que eu comprei do meu amigo Hachin. Tem mais aqui algumas coisas aqui dentro. Deixa eu ver. É só... Papel bolha. Aqui, ó. Eu comprei com ele umas unidades óticas e um CI HDMI e umas borrachinhas de drive de Xbox. Vamos ver o que tem aqui. Ah, olha aqui, ó. Olha só. Ele manda muito bem embrulhadinho, tá? Aqui tem o... Quatro unidades óticas. Deixa eu mostrar pra vocês a unidade ótica. Ele manda muito bem embalado. A unidade ótica de Playstation 2. Tem aqui duas. Quatro. Vamos ver outra caixinha aqui o que tem. Aqui tá parecendo ser mais quatro unidades óticas. Isso mesmo, hein. Duas. Quatro. Então, oito unidades óticas eu já tenho ali. Tem essa outra caixinha. Ele embrulha muito bem, muito direitinho, tá? Aqui, como eu falei com vocês, ó. Deixa eu abrir aqui. Essas aqui são as borrachinhas de drive de Xbox. Quando o Xbox começa a não ejetar direito, é só trocar essas borrachinhas aqui, ó. Comprei com ele aqui vinte borrachinhas e mandou tudo certinho pra mim aqui. E também comprei um CI HDMI de PS4. O do cliente aqui parou de dar imagem. Aí eu vou trocar esse CI pra ele. Isso aqui de lado. As vinte borrachinhas. Tem mais alguma coisa aqui. Vamos ver aqui, ó. Mais duas unidades óticas de Playstation 2. Eu comprei dez unidades ao total. É isso aí, galerinha. Como eu tava na correria e tava precisando desses componentes o mais rápido possível, aí eu comprei aqui mesmo no Brasil, tá? Comprei na Galeria Pagé um fornecedor excelente de um amigo, Ratinho. Qualquer coisinha. E quem quiser maiores informações sobre esse vendedor, é só me perguntar aí na descrição do vídeo. Eu vou deixar meu WhatsApp. Só me perguntar que eu passo pra vocês. Vamos abrir agora o próximo Unbox aqui. Bom, pessoal. Vamos abrir aqui agora o outro embrulho que chegou pra mim da China. Isso aqui demorou vinte e nove dias. E é três cartuchos de Super Nintendo que eu comprei. É o Super Street Fighter. Vinte e nove dias corrido. Vamos ver se chegou direitinho aqui. Vamos abrir aqui o embrulho. Tá muito bem fechadinho. Mantenho cuidado pra não estragar o cartucho. Vamos ver como é que é esse cartuchinho. Olha. Um, dois, três cartuchinhos. Vamos deixar os dois de lado aqui. Vamos abrir um pra gente dar uma olhadinha. Super Street Fighter do Super Nintendo. É uma copiazinha não muito ruim. Vamos ver como é que é o chip por dentro. Vamos abrir esse cartucho aqui. Tem um macetinho que abre ele. Acho que é assim. Isso. Pronto. Ah, tá. É uma EEPROM. Facilzinha de ser gravada, né? Uma plaquinha até bem construída. Temos aqui um capacitor pra filtro, né? Que é esse aqui. E um chipzinho aqui de oito terminais. E um, e é bem construído. É, esse, esse cartucho aqui dá até pra ser regravado, tá? Essa EEPROM aqui permite regravar outros jogos. Bom, então, esse aí foi mais um Unbox. Três cartuchinhos do Super Street Fighter. Olha. Um, dois, três. Vamos partir pro próximo Unbox. Tudo bom, pessoal? Agora, continuando aqui com o último embrulho desse Unbox. Eu comprei umas pontas de prova de multímetro. Comprei, ela já tem exatamente... Demorou 40 dias pra chegar essas pontas de prova pra mim. Comprei dois pares, né? São pontas de prova agulha, que é até difícil achar aqui no Brasil. E no Mercado Livre, não sei se posso chamar de Mercado Livre ou Facada Livre. Tá um preço absurdo. É até inviável comprar umas pontas de prova dessa aqui no Mercado Livre. Essas pontas aqui, como foi dois pares, eu paguei exatamente nela aqui, olha. Deixa eu ver o preço pra vocês aqui. Vezes 3.89. Eu paguei R$33,00 nesses dois pares. Cerca de R$16,50 cada ponta de prova dessa. Vamos abrir aqui agora e ver se tá tudo certinho. Deixa eu abrir por aqui por cima. Tem um par e dois pares. São umas pontas até de boa qualidade, olha. Deixa eu botar ela de lado. Deixa eu abrir essa aqui. Como eu já falei, R$16,50 em cada ponta dessa, né? Pontas agulha. Porque as pontas normais aí, dessas pontas de prova aí, são muito grossas. Fica até difícil medir aqueles mini capacitores. Essa aqui já tá... Essa aqui é boa. Chega até furar a mão. O dedo, né? Além dessas pontas, ainda vieram esses soquetes aqui, olha. Essas pontas jacaré. Bom, as pontas são boas. Boa qualidade. Gostei muito. Material bom. Vamos ver se ela tá funcionando. Deixa eu ligar aqui no meu multinho. Deixa eu tirar aqui as proteções. Deixa eu usar o multinho que tá analógico. Deixa eu tirar esse reflexo aqui que é meio chato. Então, vamos lá. Essas pontinhas aqui, olha. Vou mostrar pra vocês. São bem inferiores a essas que vieram nesse multinho. Olha, tem um buraco aqui em cima. Quando você vai medir algum componente, ela chega a envergar. Então, vamos ver aqui agora. Essa aqui, comprei aqui agora. Deixa eu ligar o positivo, a ponta positiva aqui. E a negativa. Deixa eu ligar aqui agora o multímetro. Funcionando direitinho. É isso aí, galera. Obrigado por ter assistido esse vídeo. E eu vou deixar o telefone na descrição desse vídeo aqui. Pra quem quiser fazer o curso de manutenção em videogames. Vou deixar todos os dados aí na descrição desse vídeo. Tá, galera? Obrigado a todos aí. E valeu. Obrigado. Obrigado.